Extraordinário das energias renováveis e dos recursos hídricos. Da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhores deputados façam registro biométrico do terminal para tanto aperte o comando, registra a presença e posiciona o digital no leitor. Observando a sua presença, foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, discussão e votação das proposições. Passo a presidência para o deputado Coronel Henrique, para que ele possa... Passa a presidência para o deputado Celice Trocel, para que ele possa fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Requerimento do deputado que ele subscreve, que requer a vossa excelência nos termos regimentais, expedição de ofício a CEMIG, solicitando a expansão da sua rede de distribuição de energia com a implantação de uma subsecessão no Distrito Industrial 2, na cidade de Montes Claro, local onde será instalada uma unidade da Eurofarma, bem como outras indústrias que futuramente se instalarão. Assinado o deputado Gil Pereira. Requerimento do deputado Gil Pereira, que ele subscreve, que requer a vossa excelência nos termos regimentais, a expedição de ofício a Copasa, solicitando a expansão da sua rede de distribuição de água com a implantação de uma subestação no Distrito Industrial 2, na cidade de Montes Claro, local onde será instalada uma unidade da Eurofarma, bem como outras indústrias que futuramente se instalarão. Deputado Gil, Gilberto Gil, os deputados que eu aprovo, Gil Pereira, os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Gil Pereira. Agradeço ao deputado Serencio Trossel, agradeço ao deputado Coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Coronel. Obrigado. 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 Obrigado.